Confira agora a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para esta quinta-feira, dia 11 de setembro. Pedro Taques, do PDT, realiza carreatas em Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Juara, onde também participa de caminhada e reunião. Lúdio Cabral, do PT, pela manhã grava programa eleitoral e concede entrevista. Pela tarde, viaja para Poconé. À noite, faz carreata com um deputado estadual em Cuiabá. José Riva, do PSD, participa de reuniões com a Cruz Vermelha, Comitê do Movimento Comunitário e com servidores comissionados em Varzé Grande. E ainda visita os gestores governamentais, a Associação dos Defensores Públicos e o Conselho Regional de Economia. O VUCA, do PHS, concede entrevistas e faz caminhada no bairro Pedro 90. José Roberto, pessoal, participa de reunião no bairro CPA3, caminhada e panfletagem na vida da Couto Magalhães e visita uma praça em Varzé Grande.